Fala rapaziada beleza Lumei aqui e eu tô atrasado no sábios de hoje mano tô muito atrasado a galera pedindo salve eu perdi um monte de salve aqui desculpa meu amigo teve o Douradinho que pediu salve também lá o nosso mano Indra salve feio o Red Curirin o Will Nossa tô atrasado demais mano eu vou ver se eu entro no discurso de lá o Rao tá lá tem o mano Ryuga Sankai deve estar também o Super Luiz salve feio o shihahimura só o pessoal Zika mano obrigado pelo carinho o Kiara apareceu lá no canal né Kiara safado eita porra o começo do fuga ali moleque eita nasqueira é o Dante feio corre a mano o Dante a feia não a Dante o louco feio já mas já Dante mas já seu sujo caminhão de lixo passou veio atrás de lá sujeira que ele tá fazendo a feio olha a sujeira moleque a seu peito safado e olha isso foi de sujeito mano ah não mano ele tá de roleplay olha o minatinho sei tancando a porra toda tancando o top 3 tá ligado tipo minato tá puto 7 minato tá feliz morreu e faleceu a mano olha isso tá até lagando mano bagulho tá até até zoado e olha isso o gato dá mais dano que minha formação toda o que que eu faço aqui mano ele vai dar a pirueta lá do sujeito tá ligado vai matar todo mundo se liga olha o dano do moleque olha a pirueta falei mano o dragão de shiryu ali não tem como tancar essa porra adeus meu Deus eu tanquei vou ganhar meu Deus só tanquei eu ganho mano só tanquei eu ganho boda o gaios e o gaios vai vim putaço boca ele já tá sem burro fala a seu filho não meu Deus a seu safado ai carai não mata minha garra não deixa eu me curar de novo cura de novo cura de novo senhor olha lá agora ele tá com medo ficou preocupado hahaha ai o dante ficou preocupado mano ai carai ele tá preocupado mano nossa eu deixei o top 3 preocupado moleque nossa o dante tá cocô na mão mano se ele perder vai ser uma derrota histórica nossa vai ser muito bom mano nossa meu Deus do céu a baleia a baleia a baleia a baleia da Sakura vai matar o gai feio se liga ele vai morrer no veneno moleque meu Deus mano o dante tem 121k feio eu tenho tipo humildes 92 aqui chorado tá ligado pô eu tô lagando muito mano tá fazendo download essa porra essa desgraça e sair da steam aqui feio ou vai dar bom para mim mano nossa vou ganhar do dante olha isso ai o dante desculpa amigo mas eu sou muito bom tô puto hoje feio o dante vai que tá mano ah não feio ah não dante ah não dante ah vou até pegar o menino da escola aqui feio o rebelde ali ou nem ou nem entre no ts nem dei salve hoje né nossa não fiz nada eu tô foda o ítalo Vieira é nóis feio o Duarte né apareceu lá no canal aí sim em Duarte valeu mano para aparecer no canal o Regulus salve feio nossa gente tem que se deu um pau no dante aí mas não fala nada para ele não fica nosso segredo aí do canal o dante é muito sujo né mano a gente ia desviar do do menininho ali das esferas do dragão você viu que ele tava bolado ele tava putaço aquelas espera ali voando em volta dele com aquela roupa de de raiden ali nem um pouco feliz mas eu tô com os lag nervoso vocês estão vendo isso será que vai sair isso no vídeo mano ah desculpa aí pelo lag não sei porquê deixa eu fechar uns bagulho aqui peraí e a feia por isso lá eu fechei aqui vai melhorar mano e eu acho que não vai sair eu vou arrumar na edição era o servidor DNA mano eu deixei aberto desculpa aí e atrapalhar o vídeo de vocês o trap miti pediu o salve para vida Brothers do s65 é nóis mano obrigado pelo carinho aí sai daqui é nóis feio ai meu Deus acabei de nossa guia do dante mano já tá bom já né tá bom já né tá nossa tá ótimo mano eu tô perigoso hein eu tô pro crime olha esse sasque como vai moleque aqui ó tá bom já tá bom tá Techondolcenin tá mano beleza que mais David Ferreira o Wellington s-s5 pediu sabe pro clã o usu Máquinho é nóis mano deixa eu marcar alguém aqui ó a gente já pula com a iluminação do crime ou Igor quer saber quem que ela o meio só eu feito a salve e obrigado pelo carinho de vocês mano vocês são foda o canal tá crescendo demais né mano nossa mãe de Deus eu não sei que que eu vou fazer cara com tanta gente aqui que gosta dos vídeos tá ligado tipo o negócio é fazer vídeo mano o negócio é continuar gravando Eita porra o maluco tomou tipo 40 mil de dano ali no veneno moleque a baleia ali só enterrou o coitado o shark branco fez shark branco já tá lutando caralho que rápido e hoje eu não vou enrolar não tipo vou sair passando a rola e todo mundo que eu clicar aqui vai sair clicando aqui já é porque nossa eu tô precisando de refino tá ligando mano a gente que brincou em duas dois sábios aí se viram lá que minha filha me o nosso rolê de um aí no outro eu joguei joguei mal a não joguei mal tipo deu ruim tá ligado ó o cacá sabe feio o blade of darkness tá sempre aí no mundão né mano é nós ele deu pediu para notar tá notado tá ligado feio é nós Thalita tinha pedido salve no vídeo salve Thalita tamo junto eita e essa Sakura aqui que tomou combo e nem nem moveu a vida dela do lugar é muito roubada né mano eu falo a Sakura é um ninja muito forte tem servidor aí que tipo cara até desanima de jogar quando o nego pega a Sakura no do começo mas aquele negócio mano tipo ela tem os counter dela tá ligado você viu que não tá dando 30 hits né Nossa o bagulho tá mal zoado pode atacar do Dante moleque negócio é dar 29 hits aqui mugar o bagulho eita porra ah não ah eu cliquei eu cliquei deixa eu atacar o primeiro tia aí sim em nossa você conseguir atacar primeiro então o bagulho E aí E aí é a Sakura tá muito trabalho não sou de 9k ali mas era no clone né mas o problema da Sakura que ela tem os countersinho dela né tipo o roxo tá aí para não me deixar mentir tá ligado o roxo é absurdo contra a Sakura mano porque ela vai tá com a baleada pegar fogo virou aonde tomar dano igual aqui tipo ela tá tá pegando fogo então ela não se cura o bom da Sakura ela se curar mano olha o sope salve mano ou ceia perguntou tutorial de quem alumei só eu mano salve seu safado olha o rinamacal é nóis aí felp celci sei lá que vai dar ruim mano nossa nossa eu fiz certo eu fiz certeiro também mano a nossa que cagada velho foi sem querer que compliquei só para não deixar de bater tá ligado olha foi na minha garra isso é bom porque eu usei a a Sakura se ele fosse na Sakura ia dar muito ruim o maluquinho tá dando mal canseiro em nós em acho que é porque eu ratiei no começo do jogo ali o cara deu tipo deu milhares de dano na minha Sakura a outra eita nós você acha que tá feliz ele resetou uma bem moleque ele não tá feliz mano bom então tipo tô de cara para meia aqui ó lá tomando chicotada me tem uma chance absurda de derrubar no chão tá salvado ainda obrigado tamo junto mano vê se consegue uns uns lingotes lá para a gente lá nos seus patrão lá feio beleza demorou é nóis até que mãe de galho é um lingote para os moderador e os cara que manda no bagulho que o índra manda no bagulho feio você fala besteira aqui ele seu nome vai parar lá não as vezes games lá na reunião deles deixa eu ver aqui que eu mandei ah é ruim que eu vou pegar o Dante de novo em você acha que eu vou pegar o mito do Dante de novo com medo de perder dele agora com certeza ele trocou a compra dele fez certeza que ele deve estar tipo com que dá negão com aquelas praga lá tá ligado só que achar tem ele não tá com aquela comp idiota de novo mano certeza que ele trocou o lobo branco é nóis mano Light Yagami Heitor Primola é nóis o Kakashi do 114 que vai ficar sempre no canal né o cara me acompanha do começo aí brigadão mano eu não vi a passar da moda é até que eu falei até que eu falei assim moleque vai falar mal do nosso mano até que eu planejei ele é um ele é foda ele é um cara absurdo ó o taca ao é nóis mano sabe de player sabe de player de ver nosso amigo Zika aí sumiu não sei o que aconteceu com ele nosso mano lá o madarão sumiu também do é que fala com aquela voz sexo lá né quem fala é o madara do servidor 870 madarão é foda mano sumiu também deve ter tomado o DC Eterno lá mas a gente vai tentando manter né nossa comunidade suprida de vídeos aí vou ver se eu não deixo vocês na mão com vídeos tem dia que eu não consigo gravar né mas sempre que eu consigo gravar mano vocês tão ligado que no outro dia o vídeo tá lá no canal né porque eu gosto muito de gravar mano e falar minhas bobeiras tem gente que gosta gente que não gosta mas é meu jeito de falar mano eu falo feio mesmo igual vírgula mas é é de coração o Wagner concluiu o Black em o que que você acha que o Wagner tá feliz moleque tá não hein o Indra Suzana tá sempre aí Danzo Shimura passou um salve absurdo ali para nós obrigado mano obrigado pelo carinho são vocês aí do salve no na batalha dos sábios que me anima gravar todo dia não sabe do meio macho do meio ah não não mata não se eu matei ou não senhor senhor é senhor é foda ó pegar o maluco aqui moscando fez hoje é sim mano aqui é apareceu ver mas ali do lado a gente já clica porque a gente tá ficando muito para trás esse bagulho aos cara puta moleque Aliso sabe sei qual é feio ou mano ali Zeus absurdo hein o Zucineji só os mitos só os mitológicos no bagulho Eduardo não me caça ó se Eduardo tiver na sua BDS mano só aceita tá lá a Eduardo sempre na presença ali ilustre Eduardo é foda o bandilson salve mano sem vergonha querido obrigado pelos comentários aí Portuga o Flávio Júnior é minha filha desligou modem mano desde que ela forjada na sujeira será que ela tá feliz nossa acho que ele vai vir cabo a boi mano lá ó olha que olha a sujeira mas é bom que ele foi no maluco que tá tudo imune né tipo e deixa para lá né o Dexter o Lightyute do 38 é não é isso aí e mais ao red que curirinho mandando salve para os feios salve para os feios mano galera aí do canal feio absoluto e a gente não usou o roxo né mano a gente atirou a gente podia ter explodido esse plano logo para a próxima a gente usa o roxo para quem consegue tirar os 30 hits o minato trabalhar direitinho e a gente ativa olha ela cortou acho que não vai não tem mais aqui mano Robson Mateus tion 154 é nós mano o tabu da mão mocha o demônio do gás oculto os abos a mão mocha foda e deu certo hein vocês viram lá que a gente fez um paranauê mó louco lá conseguimos ainda jogar legalzinho com os abusa os abos é absurdo né eu lembro da época que tipo era muito fácil catar os abos a no baú mano você tipo clicava sem querer no bolo dava me explique ali você nem queria abrir o baú você queria pegar um bolinho tá ligado você que pegava as abas né galera ficar uma putaça mano e eu acho que o servidor era bem bugado não tinha esse negócio de de abrir 60 catar ninja não manter abria 60 olha o dante aqui moleque ah o dante tá até com medo que você viu que ele tá no chique tá em choque ali né também a gente passou a rola nele a dante só safado mas ele vai vir se vingar eu tenho certeza mano conhece o dante ou cheque sábado feio sábado feio tamo junto ao king ok falou que adora o canal mano obrigado obrigado mesmo mano tamo junto beco sabe de ou mas o dante deve estar muito com nós mano e se ele soubesse quem tá gravando bom se ele vai vir atacar gente ele vai sair lá do da casa dele ele vai vir bater aqui em casa feio daquele jeito putasso moleque mas também olha como que ele me vem né mano ele vem com o suigueto do crime essas comp diferenciada mano só funciona aqui no canal fora do canal esse negócio aí é perigoso ainda mais quando você pega alguém sujeira assim que tá usando o comp de cura é muito perigoso mano o dante tava ligado já tanto que ele já saiu fora tipo depois que que ele é do segundo turno ali que você não consegue matar nenhuma das cura aí abraço mano e estão ligado que é foda de roubar uma compra de cura assim depois do terceiro turno negócio de tentar decidir o mais rápido possível então Dante não foi feliz fez eu não sei o que aconteceu na verdade ele o Dante tem muito dano né isso não não saiu o dano dele então não sei o que aconteceu depois a gente vai verificar isso a gente vai olhar os log lá né mandar para para o asis games eu vim e salve feio o vini que é aqui do servidor né maluco zika aí salve vini deixa eu ver se a gente consegue machucar alguém aqui oi tá porra o dano nem entendeu feito o minato foi lá dá um tutuco na sua dele já quebrou a bacia do véio o véio tá até morrendo de dor ali no chão coitado do véio salve vini tão junto mano tadinho do dano entendeu nada é que mais mano sarada o xirra falou que ele tá podendo nos cupom você viu isso aqui é graças a carteira né tipo eu comprei a a carteira lá de a mais mais cara e a a anterior a ela e foi com as duas eu consegui esse monte de cupom mano o resto foi tipo catando em sacos bagulho mas vamos ver se a gente consegue converter esse cupom em alguma coisa legal para para a conta e para o canal né que a gente não gasta com coisa idiota não mano aqui a gente tem que gastar com coisa certa porque se a gente gasta errado mano é muito cupom que se não retorna nada depois entendeu e quem mais pediu salve aqui mano pode ser do salve porque a galera sempre me apoia né então aqui eu não deixo de salvar ninguém mano o jonathan machado salve mano risu o josé marcolina falou que não tá hackeando cupom aqui é não mano aqui é porra o maluco cai correndo aqui foi ai fica nele e até bugou bagulho então hoje assim mano a gente vai clicar rapidão o minatão vai dar o brilhinho no primeiro e vai pagar a conta nos outros hit aqui vai dar muito ruim para o minatão mas o minato não tem problema perder ele aí é sacanagem mano o cara cortou o brilhinho cara cachoriquem aí é foda oi tá dois brilhinho mano aí eu acho que ele vai aguentar mano vamos ver nossa o minato tanto moleque olha como ele vai você acha que ele tá feliz tomada chicotada ali eu acho que não hein ou minato tanto mano é foda tanto a uma compra de bater infinito é que o cara tem resistência até tocar o cara é forte ainda vocês viram que a gente já tomou porrada de muita gente com menos força com composições assim mas o minato acho que é esse buff de resistência que lhe dá na verdade e fora a malevolência que ele tem para poder brilhar e sair dos bagulho né então eu acho que isso tudo contribui para ele se esquivar e tal e ele aguentar as porrada o faxineiro br né sempre lá no canal esse nick muito louco aí o deadpool gamer clemilda e sai coboz é nóis mano abração o bernardo pedrosa perguntou como que a gente faz as animações nos ataques essas animações aqui que vocês vêm a cada esotérica ela eu pego lá do naruto ultimate ninja storm 4 eu tenho ele na steam aí eu entro lá grava o bagulho tanto que vocês vêm direto aí um iruca apanhando né eu uso iruca mais de cobaia mesmo né coitado do iruca apanha para caralho no canal então porque sempre quando você usa uma esotérica aparece quem você tá enfrentando lá tomando a porrada às vezes não às vezes dá para cortar mas muitas vezes aparece então aí sai o iraquinha lá tomando porrada do som Goku tá ligado mas eu tenho certeza que vocês já estão ligado nisso já olha aí finge que não viu mas não é erro de edição nem nada não é porque o cara que eu tô enfrentando e muitas vezes ficou enfrentou eu bato um maluquinho que não existe no jogo lá então não tem como eu colocar ele entendeu porque eu poderia fazer uma animação para cada bagulho mas aí eu posso atacar o men por exemplo não existe os ninjas né os men tem muito ninja que não tem lá no storm 4 tipo por exemplo mamabui não tem um show juro tem um monte de menina que não tem mano então não tem como fazer o bagulho perfeito tá ligado e eu tento fazer um negócio legal para vocês curtirem aí ou dante vai atrás de nós mano o dante deve tá muito fruto aí e eu também não botou em primeiro uma nossa feia tem primeiro mano nossa tô tão legal hoje que eu vou dar como o dante foi para ajudar o dante o dante tadinho daqui passou mal vamos pegar esse pão de pedra que é não pegar esse maluco que dá esse 22 deve ser o algum sujeira lá da 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 que eu tenho certeza que é mano então as animações vem de lá no lado do storm 4 que dá onde eu pego tudo eu entro gravo e põe na edição do vídeo na hora que eu vou acreditar o canal super já que jeito é só que nós mano artórias a bis sabe mano brigadão pelo carinho aí são foda quem mais aqui deixa eu ver ou tem muito comentário mas que não sabe no bagulho não tô ligado e eu tento responder tudo mano quando eu não respondo é porque eu não vi quem mais menino uriu mais um inscrito no canal ótimo canal brigadão mano obrigado mesmo pelo carinho aí obrigado por ter se inscrevido a cada inscrito eu comemoro o cara não falta o fogo vocês vão tão ligado e agradeço de coração aí a participação de todos aí as inscrições de todos e vamos ao macacão aqui para explodir esse campo porque o maluco é forte e maluco é perigoso e ainda mais se deixar ele com o campo é um dano a mais que ele tem contra a gente isso não é legal mano deixa eu ver quem que ele vai atacar porque aí eu uso a curinha lá ali atacou o minato coitado minato sempre paga a conta o minato é tipo o coadjuvante aqui ele estaria para a tancada uma marca e tal o perigoso da minha conta aqui no caso é a cura mano é a cura é a a sakura espalhando o veneno eita porra o minato sem minato é passou a rola no indra aí sim minato tá puta hein moleque você acha que o minato é feliz o animito tá aqui na nossa anima sempre ganha de nós mano o dante tá lá concluindo o combo do rao 123 lado vai pegar um vai pegar um vírus aí dentro concluindo o antivírus do rao aí e tentar dar um dano em área agora né E aí o pessoal leva a meio não levamos a meio aí é zoado eu pensei que ia dar mais dano não deu tanto dano não mas é porque o carinha tem uma resistência força legal cara é forte o dante não tá feliz não mano o dante já tá com 11 como para você ver que tipo mesmo a gente ganhando de lá segurando ele lá ele não tá feliz ele deve ter mudado da compra e deve estar com uma compra muito forte agora ou no final a gente vai lá no dante mas vai poder ver como que é a compra dele ai mano a gente vai lá ver se ele mudou a compra água dá uma tapada nesse ele dá um cutuco nele vai mexer a sacada na bunda dele a gente vai lá ver o dante como que o dante tá mano se ele mudou deixar um bagulho mais idiota lá se ele tá com a mesma coisa toda tinha foda a gente tá bem de boa no grupo aqui no nosso time nosso time tá ruim na verdade o dante tá muito bom mano caralho gente tem um minuto e cinquenta feio vamos esperar o dante cadê o dante dante cadê você aqui o dante tá aqui moleque ah não vem não pelada vai lá vai para cima né vamos pegar o dante aqui moleque ó se o dante tiver com outra formação mano ai caralho mas é muito engraçado mano se o dante vai com a o dante da bunda olha o dante ali ah ah o dante pegou outro ah não ele me pegou ou não a fake o seu bugou tudo o dante não quero o dante não é o dante eu peguei o mesmo cara que tinha pegar a feia aí ah eu ia pegar o dante mano o faker sabe faker você não deve estar jogando lol fake tá fazendo aqui mano que bota com o lol seu safado que você vergonha ah vai acabar lá falta 20 segundos então não vamos pegar o dante gente não vai conseguir ver a formação dele mas eu não vou passar do dante eu ó a gente que é o do dante mano você não tá ligado a gente fez o dante que tá do rolê nossa o dante que tô gravando pra firma da tia foda ai ai pegar o mano fake aqui nosso amigo acabou mano então é isso acabou sábios espero que vocês tenham gostado a gente foi o primeirão hoje em nossa hoje a gente tá para o crime hein então até o próximo vídeo em agradeço todo mundo que assistiu que deixou o like que se se inscreveu e a gente se vê no próximo sábios mano tamo junto